Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o hidrovitch. Para quem nunca ouviu falar no hidrovitch, é esse aqui. Ele tem tanto com o canarinho, né? O hidrovitch é um complemento vitamínico que tem aminoácidos. Ele é muito bom para a ave. Não é um medicamento usado para tratamento, tá bom? É como se fosse um complemento mesmo. E ele é ótimo, ótimo para ser usado quando a ave está com problema nas penas. Pode também auxiliar na muda. Se você tem aí uma ave que ela é careca, que a pena dela não cresce, que a pena dela é feia. Feia também, gente, vocês tem que ver a alimentação que vocês estão dando para a sua ave, tá? O feio que eu falo é penas com falhas em aves saudáveis. Uma ave doente também não fica com falha na pena. Mas se a sua ave ficou doente, caiu as penas dela, ou brigou, duas aves aí brigaram, uma arrancou a pena da outra, independente. Ajuda muito nas penas, na plumagem da sua ave. A ave, o rabo da sua ave tá feio, caiu, aquele monte de coisa, etc. Você pode estar usando o hidrovitch. Como usar o hidrovitch? A dosagem dele, ele vem aqui com a bulinha. No meu, no caso, eu perdi a bulinha. Mas você pode ler aí a mula. Se eu não me engano, é uma gota para 50 ml de água. Uma gota, três gotas, tá? Depende do tamanho da sua ave. Para aves pequenas, é três gotas em 50 ml. Como você vai dar isso aqui para a sua ave? Você vai pegar o bebedouro dela, vai pingar, vai medir quanto cabe de água no bebedouro e vai pingar três gotinhas, pra ave pequena, no caso, agaporn e pelopsita, no bebedouro delas. Três gotinhas para cada 50 ml. E vai disponibilizar o hidrovitch para a sua ave. Quanto tempo dá o hidrovitch? Uma semana. A maioria dos medicamentos, suplementos, etc. é uma semana. Você vai trocar todo dia a água da sua ave. Você vai pegar de manhã, você vai trocar a água, você vai colocar três gotinhas e vai disponibilizar. No dia seguinte, você vai tirar aquela água, vai colocar mais três gotinhas e vai disponibilizar. Por quê? Isso vai ter um cheiro muito forte, tá? É um cheiro muito, muito forte. E pode acontecer da sua ave não querer beber no dia seguinte por causa do cheiro forte quando fica lá parado, certo? Você vai perceber que em pouco tempo a plumagem da sua ave vai voltar a crescer, a ficar bonita. Vai crescer a pena do rabo, vai crescer a pena da cabeça se ela for carequinha. Eu tinha um agaporn aqui, eu comprei ele careca. Me falaram que era porque era filhote. Mentira, na época eu não conhecia. Era porque ele tinha abrigado dentro da gaiola e arrancaram tudo o espelhinho da cabeça dele. Eu tratei ele com hidrovite. Coisa de uma semana mesmo. Uma semana, dez dias no máximo. Eu já percebi que as penas da cabeça dele começaram a nascer. Como é que você vai fazer também pra você não carregar a sua ave? Uma semana, você vai dar o hidrovite. Vai parar por dez dias. Uma semana de novo, você vai dar o hidrovite. Até a sua ave ficar com aquelas penas todas lindas, pomposas e grandes, certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí a dica. É um milagre do hidrovite. Crescer as penas das aves. Cresce o topete. Cresce tudo. Trata ela com hidrovite. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.